Olá gente do mundo da Samambaia, seja bem-vindo, vamos passar a dica de cultivo de renda portuguesa. Gente, uma planta muito bonita, de fácil cultivo, bem resistente. Ela vai se adaptar muito fácil no seu apartamento, na sua casa, na sua área de serviço, em qualquer ambiente. Uma plantinha que gosta de bastante claridade, até mesmo aquele solzinho da manhã, solzinho da tarde, ela vai se adaptar e vai te dar só alegria, tá certo? Você vai molhar dias sim, dias não, toma bastante cuidado no substrato, já que é uma planta que não gosta muito de terra. Então, faz um substrato com bastante matéria orgânica, que essa planta só vai te dar alegria. Lembrando-se que é uma planta abústica, não é uma planta pendente. Então, vai deixar o teu ambiente muito mais bonito mesmo. Quer mais dicas? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu me chamo Daniel, até o próximo vídeo!